E ela enrola na canhota, o pão desequilíbrio cai A diferente das iguais também sabe falar de amor Respeita o amor de uma vaqueira, viu? Chama! Todo mundo tentou me alertar, eu agradeço, mas já não estava aqui Me perdi em nós e gostei mais de você Do que você gostou de mim e tudo certo Porque as noites com você são boas Enchendo a cara e falando mal das mesmas pessoas Talvez você se vá antes que o sol levante mais Eu vou te amar como uma vaqueira ama Vou te pendurar num quadro bem do lado da minha cama Eu espero enquanto você vise Só não esquece que a gente existe Eu vou te beijar como uma vaqueira Beija, vou me preparar pro dia em que você já não me queira Mas enquanto você não se cansa Eu vou te amar como uma vaqueira Uma vaqueira ama Toca a vaqueira aí, papai! Conhecia todos os teus jeitos de trapaço Infelizmente eu caí Me perdi no centro dessa cara Uma vaqueira bonita é tão difícil de sair Mas tudo certo Porque as noites com você são boas Enchendo a cara e falando mal das mesmas pessoas Talvez você se vá antes que o sol levante mais Eu vou te amar como uma vaqueira Vou te pendurar num quadro bem do lado da minha cama Eu espero enquanto você vise Só não esquece que a gente existe Eu vou te beijar como uma vaqueira Beija, vou me preparar pro dia em que você já não me queira Mas enquanto você não se cansa Eu vou te amar como uma vaqueira Oi, 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 oi Oi, 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 oi Oi, 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 oi Obrigado.